Esse é o Ancapso, e nós vamos falar do acordo que a PGR está querendo fazer com mais de mil pessoas que foram presas ali no acampamento de Brasília, acusadas de incitar as práticas golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, repara, essas pessoas, essas mil pessoas que estão ali, que estavam no acampamento, que foram presas nesse processo de forma absurda, porque não havia evidência nenhuma de que elas participaram do quebra-quebra, essas pessoas agora estão sendo oferecidas a elas um acordo, mas o pior acordo possível, porque de todas as alternativas que existem no Código de Processo Penal, eles estão escolhendo uma que faz com que as pessoas tenham que confessar o crime. Detalhe, isso está sendo feito depois que a Procuradoria já havia oferecido denúncia contra essas pessoas, isso é totalmente irregular. Isso era para ser feito antes da denúncia. Por quê? Porque ficou parecendo que a PGR ofereceu a denúncia sem ter nenhum embasamento para isso, depois descobriu que não tinha nenhuma prova de que essas pessoas fizeram o que elas estão sendo acusadas de fazerem, e agora está querendo que elas confessem para poder liberar elas. E o pior desse tipo de coisa é que eu vou te falar um negócio, eu se fosse advogado dessas pessoas, eu não sei o que eu faria não, porque a verdade é a seguinte, se fosse do ponto de vista jurídico, é óbvio que elas não deveriam aceitar esse acordo, porque justamente esse acordo está sendo oferecido porque não conseguiram encontrar nenhuma prova contra elas. Por outro lado, lembra, quem vai julgar essas pessoas é o Alexandre de Moraes. E aí, o que você faria? Pois é, esse é o dilema. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por várias pessoas, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, então eu não posso dizer, acreditar as pessoas que sugeriram essa notícia, mas eu agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que está assistindo esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo lá em Brasília? Vocês lembram, depois do dia 8 de janeiro, todo mundo que estava no acampamento de Brasília foi preso e enviado para Papuda. Algumas dessas pessoas foram liberadas, outras continuam lá, mas todas elas foram denunciadas ao STF pelos atos do dia 8. Só que tem um problema. Muita gente que estava no acampamento de Brasília, em momento algum, participou do ataque lá na Praça dos Três Poderes. Não foi lá, não quebrou nada, ficou no acampamento. E é uma quantidade grande de pessoas. Aliás, as pessoas que participaram do evento, parece, a maior parte delas nem estava no acampamento. Vieram no dia para fazer aquilo e ficavam em hotéis, em outras situações, em outros arranjos. Vocês sabem a minha opinião, é um absurdo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi realmente um ato, uma tentativa de golpe. Não tem como esconder isso daí, não tem como dizer outra coisa. Agora, é um absurdo a forma como isso está sendo julgado. Por quê? Porque se pegou todo mundo. Não interessa. Não foi feita uma investigação. Não foi feita uma avaliação preliminar. Não foi coletado indícios de participação, de materialidade, de autoria. Nada. Pegou todo mundo, botou no ônibus e levou para a cadeia. Isso é um absurdo. Isso é contra todas as regras do devido processo legal. É pior do que foi feito na ditadura militar brasileira. Muito pior. Porque naquela época eles faziam também um monte de prisão irregular. Mas que eu saiba, nunca houve prisão em massa de pessoas como houve dessa vez. Condutas associadas, um monte de denúncias feitas em massa. Não existe isso. A justiça criminal tem que ser muito específica. Tem que ir em cada caso, investigar cada caso. Se a pessoa teve participação de fato, foi lá, quebrou coisa. Olha, tem que prender mesmo. Tem que fazer lá. Tem que fazer cumprir a lei. Agora, se a pessoa nem foi lá. E teve gente que foi e, ao contrário, ao invés de quebrar, defendeu as coisas. Evitou que os vândalos quebrassem. Então, é por isso que a justiça criminal tem que ser muito cuidadosa. Tem que ser individualizada. Cada pessoa tem que ter a sua conduta avaliada de forma correta. Não foi isso que aconteceu. O STF, na ânsia de dar uma resposta para o povo, para bater em Bolsonaro, para bater na direita, para louvar a esquerda no Brasil, para chamar a esquerda de, entre aspas, democracia e coisa e tal. Na ânsia desse revanchismo idiota deles, eles trataram isso. Eles quebraram todas as regras do devido processo legal. E agora, o que estão fazendo? O que a PGR fez? Ela denunciou um monte de gente. Aí, na hora de provar que essas pessoas realmente fizeram alguma coisa, ela não tem como provar. Por quê? Porque essas pessoas não foram lá, não tem imagem delas lá na Praça dos Três Poderes. Elas não estavam lá, elas não participaram de nada. Então, como que você está acusando essas pessoas? O que a PGR tinha que fazer nesse caso era soltar a pessoa, fazer um pedido de desculpa e encaminhar uma indenização para ela. Porque o advogado, essas pessoas, tem que pedir indenização. É um absurdo o tratamento que está sendo feito para esse pessoal que não participou no dia 8 de janeiro. Estava no acampamento lá do exército, mas não fez nada. Enfim. Só que, o que aconteceu? A PGR percebeu que não tinha prova contra essas pessoas. As pessoas não estavam lá. Não tem nenhuma evidência disso. Aí, depois de oferecer a denúncia, a PGR está oferecendo agora um acordo de não persecução penal. Olha que coisa. Olha que absurdo. E isso mostra uma outra coisa, que a PGR foi querendo punir todo mundo, denunciou todo mundo, depois descobriu que não conseguia provar o que ela denunciou. Aí, está voltando atrás, querendo fazer o acordo de não persecução penal. Um absurdo completo isso daqui. O Moraes autorizou, então, a PGR está autorizada a negociar acordos para mais de mil réis. São 1.159 réus. Aqui é 1.159 réus. Que foram detidos em frente ao quartel no dia 9 de janeiro, mas que não estavam no quebra-quebra do dia 8 de janeiro. E aí, essas pessoas tinham que ser perdoadas e indenizadas, porque o que aconteceu com elas foi um absurdo. Ao contrário, estão oferecendo a elas um acordo terrível. Olha só. Veja, na lei brasileira tem várias possibilidades de acordo. Essas pessoas estão sendo acusadas, foram denunciadas pela PGR por incitação a crime. Então, elas incitaram, na visão da PGR, incitaram as pessoas que foram fazer o quebra-quebra no dia 8 de janeiro. Elas incitaram as pessoas? Eu não sei, porque me parece que eram grupos diferentes. Mas, enfim, de qualquer forma, existe, por exemplo, o artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que diz que, olha só, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, no caso é um crime de ação penal pública incondicionada, e não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Isso daqui é conhecido como transação penal, no caso de crimes que não envolvem violência, de pessoas que não têm antecedentes criminais, que não são reincidentes e coisa e tal. Então, aqui, olha só, não se admitirá essa proposta se o autor já tivesse sido condenado. Então, se você já foi para a cadeia antes, você não pode fazer transação penal. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, nos últimos cinco anos, de uma outra transação penal. Então, você já fez uma transação penal nos últimos cinco anos, você não pode fazer de novo. E não indicarem os antecedentes, a coduta, a personalidade, a coisa e tal, ser necessária o suficiente a adoção da medida. Então, o que quer dizer isso aqui? É porque está tudo negativo, fica difícil de entender. Mas o fato é o seguinte, se você é acusado de um crime com pena menor de dois anos, e você não tem antecedentes criminais, você nunca foi preso, você não tem nenhum histórico de violência, e foi um crime não violento, o promotor pode te oferecer a transação penal, na verdade, pela jurisprudência, ele é obrigado a te oferecer a transação penal, que é uma pena restritiva de direitos. O que é pena restritiva de direitos? Não é cadeia, tá? É a pena de cadeia, é a pena privativa de liberdade. Essa é a pena de cadeia. A pena restritiva de direitos, em tese, pode englobar um monte de coisa. Você pode ser proibido de ir em determinado lugar, não pode ir pra bar final de semana, não pode, sei lá, chegar perto da sua ex-esposa. Pena restritiva de direitos é um monte de pena que não envolve cadeia. Na prática, a transação penal vira pagamento de cesta básica pra instituição de caridade. É isso que na prática acontece. Você cometeu um crime de menor potencial ofensivo, um crime com pena menor de dois anos, e que você não tinha nenhuma condenação anterior e coisa e tal, você tem a transação penal. Por que o Ministério Público não está oferecendo isso pra essas pessoas? Porque, veja, se elas estão sendo denunciadas por incitação ao crime, é o que elas foram denunciadas por isso, o artigo 286 do Código Penal diz aqui, incitar publicamente a prática de crime, detenção de três a seis meses, é menos de dois anos. Então, a maior parte dessas pessoas não tem antecedente criminal, não tem nenhum problema com a justiça. Então, essas pessoas poderiam receber a transação penal. E qual que é a vantagem de receber a transação penal? Você não precisa confessar nada. A transação penal, você não confessa o crime, você não aceita nada, você simplesmente aceita, olha só, não quero discutir esse assunto, não quero fazer o processo, então vamos fazer a transação penal aqui. Pela lei e pela jurisprudência, o Ministério Público é obrigado a oferecer a transação penal nesse caso. Mas não, eles não fizeram isso. Ao contrário, eles foram direto pro artigo 28A do Código de Processo Civil, que é o caso da Acordo de Não Persecução Criminal. O que é esse acordo? É um acordo novo, isso é uma legislação nova, que foi aprovado no pacote anticrime lá de 2019. Lembra aquele pacote que foi preparado pelo Moro e depois foi alterado no Congresso e coisa e tal? Enfim, ele incluiu esse artigo 28A que diz o seguinte. Olha só, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário o suficiente para reprovação e prevenção e coisa e tal e coisa e tal. Então, é basicamente a mesma coisa que a transação penal, só que aqui envolve confessar o crime. Você tem que confessar o crime para poder receber esse acordo de não persecução. Repara o que o Ministério Público está fazendo aqui. Eles não têm nenhuma prova contra essas pessoas. Não tem nada. Não tem nada que diga que elas realmente incitaram os outros a cometer os crimes. E, no entanto, eles querem agora que eles confessem, prometendo que vão liberar eles aí. Isso aqui, liberar eles, é o mínimo que se espera. Os caras não fizeram nada. Como é que está prendendo esse pessoal ainda? Já tinha que ter liberado antes. Não tinha nem que ter preso. Só tem que prender o pessoal depois de você saber, já fez a investigação, provar que a pessoa é a culpada, tem indício de materialidade, de culpabilidade. Só aí que você prenderia a pessoa. E por que está oferecendo um acordo pior quando tem um acordo melhor que pode oferecer para o mesmo crime que é, em citação, a prática de crime? O crime que eles estão sendo acusados lá. E é aí que mostra o absurdo dessa coisa toda. Mas sabe qual é o pior absurdo dessa coisa toda? É que eu, se fosse advogado do pessoal, ou se fosse uma das pessoas presas nessa situação, eu talvez aceitasse esse acordo. Sabe por quê? Porque, veja, o que eu falei para vocês é um absurdo do absurdo. Mas esse caso já está totalmente absurdo. O Alexandre de Moraes já chutou para o alto completamente o devido processo legal. a lei brasileira. Já estão ignorando tudo. Por quê? Porque querem dar uma lição ao povo brasileiro de que não pode questionar a esquerda. Não pode fazer briga. Não pode fazer esse tipo de coisa. Então, pronto. Vamos punir esse populacho que tem a coragem de apoiar Bolsonaro. Então, é isso que eles estão fazendo aqui. Então, repara. Se você não aceitar esse acordo do jeito que está aqui, isso vai para o Alexandre de Moraes. Ah, mas não tem prova. Você falou que não tem prova. É, não tem prova. E aí, isso quer dizer o quê? O Alexandre de Moraes que vai julgar, cara. Ele que vai dizer lá na caneta dele. Entendeu o problema? Entendeu qual é a gravidade da situação? A situação, o devido processo legal já foi tão deturpado, já foi tão quebrado, já foi tão desvirtuado, que nessa altura do campeonato, talvez seja melhor eles aceitarem esse acordo, porque a alternativa de lá peitar o xandão, meu amigo, pode ser pior, né? Sabe lá, sabe lá o que esse cara vai querer fazer com esse pessoal. Ah, não tem prova? E daí, tiraram ou decretaram a ineligibilidade do Bolsonaro, tiraram os direitos políticos do Bolsonaro, sem prova nenhuma também, sem nada também. Esse pessoal, para manter as pessoas presas, mesmo sem prova, sem evidência, pouco custa, né? É assustador o que a gente está vivendo no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.